Música 490 mil profissionais como policiais e bombeiros já receberam capacitação em cursos na área de segurança pública. No total, 68 cursos oferecidos de forma online já somaram mais de 2 milhões de aprovações. Veja na reportagem da NBR. Música Neves é cabo da polícia militar no estado de Goiás. Trabalha na cidade ocidental, município goiano. Música Mesmo com tanta bagagem profissional, chegou o momento em que o policial entendeu que era preciso se atualizar. A reciclagem na formação começou em 2006, quando ele se inscreveu no curso à distância de preservação do local de crime, criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. De lá para cá, foram mais de 40 cursos totalmente gratuitos. Música Neves virou exemplo na corporação. Agora, além de cuidar do pátio de carros apreendidos pela PM, ele é também tutor dos cursos online. Música Esclarece dúvidas e incentiva, via internet, alunos de todo o país. Música O curso à distância de identificação de armas de fogo foi o mais procurado pelos profissionais de segurança pública. Em 2013, foram 20.500 aprovados neste curso, como Marcelo, escrivão da Polícia Civil de Goiás há 12 anos. Pela internet, ele estudou exames de balística, aprendeu sobre revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. Música Marcelo não perde tempo. No currículo profissional, acumula. Há aprovação em outros 39 cursos, promovidos pela Senasp. O escrivão aproveita para estudar nos momentos de folga, no trabalho e em casa. E tudo se soma à atividade de investigação. Música Nós trabalhamos muito com a prática e esses cursos vêm trazer a teoria de tudo aquilo que a gente já faz. Então a gente embasa o nosso trabalho através desses cursos. Eu faço cursos que não são tão da minha área, como os diferenciados da força, técnicas não letais. Não é uma área que eu atuo diretamente, mas eu acredito que o policial tem que estar sempre preparado para tudo. Então se ele é operacional, ele tem que fazer cursos burocráticos também. E se ele é burocrático, ele tem que fazer cursos operacionais também. A gente tem que ter pelo menos uma noção do todo do serviço da polícia. Desde 2005, 2.355.000 profissionais, como policiais, bombeiros, peritos e agentes penitenciários, foram aprovados em cursos da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Somente em 2013, o sistema registrou 263 mil participações nos 68 cursos oferecidos na internet. Para este ano, está prevista a abertura de oito cursos novos ao público. A cada ano, o Ministério da Justiça realiza três ciclos de capacitação virtual, que duram de três a quatro meses. O curso ajuda e isso tudo reflete diretamente no nosso trabalho também, porque já chega um trabalho com qualidade e a gente dá continuidade num trabalho que já começou bem, a tendência é que ele fique ainda melhor. Então, nós temos também bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, policiais civis, militares que fazem os cursos e estão sempre se atualizando aí. Alunos novos podem se inscrever somente em um curso. Já os alunos cadastrados em edições anteriores podem participar de até seis cursos por ano. Legenda Adriana Zanotto